Salve quebrada, firmeza? Ó, máscara da Ondaçu que saiu, certo? Depois eu vou falar um pouquinho pra vocês da máscara. A gente tá vendendo a máscara preço de custo, antes de tudo, porque a meta é não ganhar dinheiro com covid nenhum, com doença nenhuma, certo? Então, dentro da loja, a máscara, o preço de custo dessa máscara é R$ 3,00, beleza? Primeira notícia que nós temos que dar aí, que pelo menos é uma notícia boa. Então, se você tá afim de obter a máscara, a gente não vai cobrar nada de lucro. R$ 3,00 é o preço que saiu essa máscara nas confecções que a gente tem, tá bom? Quem comprar pelo site ganha a máscara de graça, no www.undasu.com.br. Essa é a parte boa. Parte ruim pra ser curto e grosso com vocês, beleza? Aqui tem hora que a gente tem que ser assim, infelizmente. Ó, ó a mensagem que eu recebi. Beleza, irmão? Se tiver interessado, somos uma empresa de tal quebrada que está procurando fábrica e as suas confecções pra fazer, pra fabricar saco de óbito, certo? Então, apareceu uma demanda pras confecções que a gente tem, associadas a Onda Sul, pra fazer saco de óbito, certo? O tanto que vocês conseguem produzir, a gente compra, a gente passa as medidas, certo? Ou seja, mano, pra ser curto e grosso, tá achando que é brincadeira? Tá achando que vai ser mamão? Tá achando que dá pra soltar pipa com aglomerado de gente soltando pipa? Fazer festa funk, que é o que tá acontecendo. Fazer festa jogando bola na quebrada, que é o que estão fazendo, certo? Abrindo comércio no sussu, fazendo aquela civirologia que o brasileiro faz, né? Que é abrir o comércio no sussu, entra as pessoas, aí o cara encosta a porta. É responsabilidade de vocês, irmão. É o último vídeo que eu falo sobre isso. Não aguento mais falar sobre isso, certo? Vocês estão tendo agora um vídeo de um cara que tem várias oficinas associadas, certo? Que sou eu, com a Onda Sul, que tem várias empresas associadas, várias oficinas que estão recebendo pedido pra fazer saco de óbito. Então, eles estão pedindo isso pra quê? Pra quê que eles estão pedindo isso? Que é pra sua morte. Eles vão ter que pôr você em algum lugar, porque você não tá cumprindo porra nenhuma, certo? Porque você tem seus problemas, a gente, todo mundo tem nossos problemas, mas você tinha que correr no mercado, tinha que correr na farmácia, tinha que fazer seu trampo e tinha que se proteger. Não tá se protegendo. O que eu vi hoje é brincadeira. O que eu vi hoje é muita gente sem máscara. O que eu vi hoje é as pessoas pegando dinheiro na mão, fazendo troca, não usando álcool em gel pra higienizar depois que recebem o dinheiro, tá ligado? Entrando dentro de casa com tênis, abraçando as pessoas na rua. O que eu vi hoje no posto de gasolina, o cara espirrando na hora de espirrar, tirou a máscara pra espirrar no meio das pessoas. Então, é brincadeira. Eu resolvi falar sobre isso, que é uma coisa que me chateou muito. Claro que eu mandei o cara, não tô interessado, não vou fazer. Nenhuma oficina minha tá interessada em fazer isso. Agora, as oficinas particulares, elas tomam a atitude que elas quiserem. A gente vai continuar fazendo máscara, roupa, que é as coisas que a gente acredita. E mesmo assim, sem querer ganhar dinheiro em cima das máscaras, eu não acho... Eu, eu, eu. É a posição nossa, certo? Mas pra deixar claro, esse vídeo é bem curto, eu nem vou esticar muitas ideias. Para de moscar. Se você tá moscando até agora, você tá acreditando no governo, você tá acreditando nas mentiras que os caras tão falando, que esse vírus não existe, que é uma gripezinha, acorda pra vida. Tem, tá morrendo 600, 700, 800 pessoas por dia, pelos dados oficiais. E você discutindo se é certo fazer ou não, a paralisação dos carros e tal, você tá discutindo coisa que é besteira. O certo é você orientar as pessoas a se cuidar, não sair de casa, não relaxa nesse momento. Beleza? Já me estendi demais, o vídeo nem era pra falar tudo isso. Mas olha só, sacos de óbito pra óbito. É a encomenda que os caras querem passar pras oficinas de quebrada. Porque não tem oficina grande, mas você tá dando conta. E eles vão precisar desses sacos, porque você tá moscando. Essa é a verdade. Então, passe esse vídeo pra quem você quer alertar, para de moscar, se cuida, usa máscara, usa seu gel, fique em casa, tudo que você puder fazer pra evitar sair na rua, evite. Vai no busão, vai ter que trampar, leva seu gel, leva seu álcool, encostou no lugar, higieniza a porra da mão. Entrou no escritório, higieniza, tira o sapato antes de entrar. Entendeu? Entrou no serviço, higieniza antes de entrar também. Senão, não vai adiantar nada, rapa. Essa é a verdade. Para de moscar. Porque o pedido tá aqui, ó. Tem até o nome da empresa, tem tudo. Certo? Eu não vou falar pra não expor a empresa que tá fabricando e que tá ligando a gente porque não tá dando conta. Tomara que vocês não precisem usar, tomara. Mas se não se cuidar, vai precisar usar. Certo? Vídeo triste, lamentável, olha onde a gente tá chegando. Vídeo triste, lamentável, mas necessário. Necessário pra você passar pra aquele irmãozinho, irmãzinha, que é desacreditado, que tá achando que a teoria da conspiração